A especiaria de hoje é a pimenta síria. Série Especiarias A pimenta síria é uma mistura de várias especiarias. É muito usada em receitas da culinária árabe, sírio-libanesa. Costuma ser muito usada com carne moída, como esfirras, kraftas, charutinhos. A média utilizada é de duas colheres de chá por um quilo de carne, mais ou menos, tá? Geralmente ela é feita com cinco ingredientes. Pimenta do reino, pimenta da jamaica, canela, noz moscada e cravos. Claro que a proporção, os tipos de ingredientes vão variar entre famílias e região. Eu costumo comprar ela pronta. O que sempre falo é que apesar de ter o nome de pimenta síria, ela é mais aromática do que apimentada. Eu adoro usar em carne de boi e até em porco, apesar de não ser tão usual na cultura árabe. Mas eu já testei, que dá super certo, dá um toque especial incrível. E leva a gente às mil e uma noites. Uma mordida. E a Habibi! Ficha técnica da pimenta síria. Apimentada, intensa, aromática, doce, levemente amarga. Linda. Usos. Espirra, kraftas, charutos, ordeiro, carne de boi e até carne de porco. Mr. Cats recomenda. Para manter a saúde, é importante ter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Na dúvida, consulte o seu médico ou nutricionista. Usar ervas na comida é saudável e delicioso. Uma verdadeira alquilha. Quer saber mais? Então vem comigo. Comida de verdade faz bem para a saúde. By Mr. Cats. Beijo, cara! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe.